Olá, meus queridos. Olá, minhas queridas. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Laura? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Bem-vindos ao Momento de Paz. Hoje seguiremos com a revisão de um curso de milagres, a lição 53, composta de cinco lições, da 11 até a 15. Primeiramente, vamos fazer uma respiração profunda. Para estarmos aqui, neste agora, sendo este momento, sendo esta presença. Aptos e abertos a seguir, com o novo entendimento, que as lições de um curso de milagres nos proporcionam. Hoje, revisaremos o seguinte. Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando o mundo sem significado. Já que os pensamentos dos quais estou ciente não significam coisa alguma, o mundo que os retrata não pode ter significado. O que está produzindo este mundo é insano, assim como o que ele produz. A realidade não é insana, e eu tenho pensamentos reais, bem como pensamentos insanos. Eu posso, portanto, ver o mundo real, se considerar os meus pensamentos reais, como o meu guia para ver. Dois, eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado. Pensamentos insanos transtornam. Produzem um mundo em que não há ordem em lugar nenhum. Só o caos governa um mundo que representa uma forma de pensar caótica. E o caos não tem leis. Não posso viver em paz em tal mundo. Eu me sinto grato por esse mundo não ser real. E por não precisar vê-lo de modo algum. A menos que eu escolha valorizá-lo. Eu não escolho valorizar algo que é totalmente insano. E não tem nenhum significado. Um mundo sem significado gera medo. Aquilo que é totalmente insano gera medo porque é completamente inconfiável. E não oferece nenhuma base para a confiança. Nada na loucura é confiável. Não oferece nenhuma segurança e nenhuma esperança. Mas tal mundo não é real. Eu tenho lhe dado a ilusão de realidade e tenho sofrido em consequência da minha crença nela. Agora escolho retirar essa crença e colocar a minha confiança na realidade. Ao escolher isso estou escapando de todos os efeitos do mundo do medo. Porque estou reconhecendo que ele não existe. Deus não criou um mundo sem significado. Como pode um mundo sem significado existir se Deus não o criou? Ele é a fonte de todo significado e tudo o que é real está em sua mente. Está também em minha mente porque ele o criou comigo. Por que deveria eu continuar a sofrer com os efeitos dos meus próprios pensamentos insanos quando a perfeição da criação é o meu lar? Que eu me lembre do poder da minha decisão e reconheça onde eu realmente habito. Ah, essa é a melhor parte. Meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. Tudo o que eu vejo reflete os meus pensamentos. São os meus pensamentos que me dizem onde estou e o que sou. O fato de eu ver um mundo no qual há sofrimento e perda e morte me mostra que estou vendo apenas a representação dos meus pensamentos insanos. E não estou permitindo que os meus pensamentos reais lancem a sua luz beneficente sobre o que vejo. No entanto, o caminho de Deus é certo. As imagens que tenho feito não podem prevalecer contra ele. Porque não é minha vontade que eu faça. A minha vontade é a dele. E eu não colocarei outros deuses diante dele. Meus pensamentos são imagens que eu tenho feito. E o mundo que vejo é a criação da minha própria mente e dos meus próprios pensamentos. Por isso, para vermos o mundo real, como é a criação real de Deus, não é esta ilusão. É necessário não querer mais ver o mundo da ilusão. Não querer pensar mais por si próprio, separado, como indivíduo. E sim pedir a correção para vermos o mundo real, que está na nossa mente, assim como Deus o fez. Que possamos ver com os olhos de Cristo. Namastê. 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 Namastê.